A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BUDD A CIDADE NO BRASIL A helemaal Você não vai te dizer que você não vai te deixar. É a vida. Você vai te levar. 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 um O que você quer que você quer que você tenha de mim... Se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer você. Se inscreva de nosso canal. E por um sininho... Não é muito mais excelente. O que você quer que você tenha de mim... Quando eu estou com a chance de se sentir um filho que ela te vai ter. Quando eu estou com a chance de se sentir um filho que ela te vai ter. Mami... Got the best mom in the world. Quando tu as chegado com a chance de se sentir um filho que ela te vai ter, Quando eu me derrubo, eu te lembrei. Eu te amo. Eu te amo. Mami, eu te amo. 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 Eu tenho que dizer... Eu não sei. Não sei. Eu tenho que ser aqui. Eu tenho que ser aqui. Meu amor... É uma espécie. Eu tenho que ser aqui com você. Ben... Você pode se arrepositivamente. Você pode se arrepositivamente. Eu vou te agradecer. Como você está aqui? Você vai te ver aqui, meu amor? Eu soube que eu soube que eu soube que eu soube. Eu soube que eu soube que eu soube que eu soube que eu soube. Eu amo você, sim. Amém. Você é o melhor homem do mundo. O que você tem? Mami. O que você está? O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Amém. O senhor? Adiante que eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Ta era ocho mais sabe que ainda há o等等. Ambos, nós estou fazendo isso. Quem é que ficaba maximum? Quem é que ela não seja? O que é isso que eu estou fazendo? Não tem cheiro. Não tem cheiro. MasTERPOL Você quer dizer que você quer dizer o meu amor, é só que você quer dizer, eu gostei. Mas você quer dizer que você esteja em casa de seus pares. Eu gostei da casa, estou com a sua casa e fiz uma casa, você vai falar? Não é, meu filho, eu vou dizer que você quer dizer que você quer dizer que você esteja em casa. Mamãe, o que você quer dizer que você quer dizer que você esteja em casa? Porque eu gostei! É muito bom. Eu não sei. Eu vou falar sobre isso. Eu soube a gente para mim. Eu soube a gente para mim. Eu sei. Bem, você não pode? Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Muita gente se tem a as por um afastado pedra. Essa moça pela fila ela já tinhajutado. Alfa! Ah ah! A白etinha каждou cara que V Clercasta lábiz por perto do que... Ela pode ser mais a mets na roupa. Todos os rumores do que briga sua気 allora se divertiu por onde é? Semworth selar? Como assim você está aqui? Quem quiser.. particle da minha filha se torne igual. Não tem uma mulher pra me ver. A mãe, você vai lá? Mas como você faz isso? Devemos que não são você. Você vai lá no meu dinheiro? Quem vai lá? Eu vou lá no meu dinheiro. Você vai lá, você vai lá? Você não pode fazer isso. Cá não tem uma mulher. Você vai lá no filme? É isso aí. O que é que é que é que é tentei? O que é que? É bom. Deu a Banks. Bem, o que é que é que é que é isso? É não, quer que é que é, Não é o cara. Não é o cara. Um milho. Desculpe. É bom! Não é quebra! Isso é bom! Quem é o cara? Quando você diz o cara? Você vai me dar uma coisa? Não, não é possível. Você vai me dar uma coisa? Você vai me dar uma coisa? Não é possível, não é possível. Você vai me dar uma coisa? Você vai te dar uma coisa. Você vai? Você vai te dar uma coisa aqui? Você vai lá. Por que você tem que fazer isso? Por que você tem que fazer isso? Mas eu não vou te falar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer isso? Tio. Eu quero falar. Você tem que falar isso? Eu quero falar. Vamos te falar, eu vou falar. É isso, não me fazer nada. Toda a paio que eu sou ela mesmo comenta! A ver... Eu não tomei mais que... Seguros que eu não tomei mais que não tomei. Eu não tomei. A ver, eu não tomei mais que mais que não tomei. Tô comuim. Você vai lá. Você vai me ouvir. Você vai ouvir. Você vai ouvir. Você vai ouvir. Nós não vamos ouvir. Você vai ouvir. Meu amor... Mãe... Meu querido... Eu quero que você tenha um chefe... Você tem que fazer isso... Não é possível... Você tem que... Você tem que fazer isso... Você tem que fazer isso... Você tem que fazer isso... Ele foi enviado a me 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 enviado. Ele foi enviado a me enviado a me enviado. Você vai para o posto. Eu quero que você tenha gostado. E com tudo sozinho. Tu as o seu amor de Deus. Tu as o seu amor. Tu as o seu amor. Com você? Comente! O que é? Ei, meu filho. Tudo bem? Você não está aqui hoje? Já não está aqui. Não está aqui. Eu vou te dar uma coisa aqui. Eu vejo um homem. Um homem. Você precisa ver esse homem aqui. O que não vai fazer esse homem aqui? Você já conseguiu ver este homem. Esse homem tem que ter uma replica? É isso aqui mesmo, meu irmão! Você não vai ter problema. Ahahahah! Me diga. Mas vamos falar uma coisa aqui.. Eu não estou lá. Você não pode te dar à lá. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu adorando a saber se o Believe Mirage, que eu vou fantasizar o meu irmão. Fantas? Yeah! Tomei! Você nunca gostou desse cara! Tomei! Você não gostou! Vamos lá! 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 Certo? Você assistiu o meu lado? Ô! O meu lado foi em Boondê! O meu lado foi em Boondê, eu vou te dar uma boa coisa. Mandai! Vamos lá! Não, você está falando! Você está falando! Boa! Ah ah ! E o que está ali? Te dá para não dizer. Ah ah ! Mamma. Como eu me compartilhei? Se você está aqui em casa, vamos lá. Que porque é isso? Oh, que é isso? Isso é meu casa! Eu sei! Você está no espelho! Oh meu Deus! Meu Deus! Isso é meu amor! Mamma. Se eu não posso dizer que ela não tem um filho de mim para mim, mas não tem um filho de mim. Você não pode dizer que ela tem um filho de mim para mim. Não! Isso não pode! Eu sou a son de minha pai. Você tem que ver a tudo bem. Mamãe, isso me lembra. Eu vou te dar uma coisa mais difícil. Como é? Eu vou te dar uma coisa mais difícil. Mas eu não soubesse, eu convosco que ele me recebeu. Ele me cumpedeu como eu soubesse. Sério? Por isso. Você colocou em seu lugar. Tem isso que é o seu lugar e o seu lugar? Não, eu não. Como você falou, eu já estava pensando que ele estava colocando em seu lugar. Você não conseguiu um like se faz uma coisa que eu soube. Meu amor essa a sua mãe, eu não sei que ela vai ter mais não sei. Essa é a exageração. Ela não vai ter mais não. E eu, você quer dizer que eu vou ganhar a DBP a 100%. Você vai me ficar com vontade de me dar? Mas você pode me dar um mandato para ti. Não sei se não. Você pode me dar uma espécie de mim? Você pode me dar uma espécie de mim? Sim. Você pode me dar uma espécie de mim? Você pode me dar uma espécie de mim? Ei! Ei. Ei! A minha mãe! Ah! Ela é bonita! Ela é bonita! É bom? Ela é que ela é uma superstichão. Ela é um tiro. Ainda é uma mágica. Ei, ela é uma... Ela é muito a minha mãe hoje. E, mãe... Ela é um... Não. Não, não, não. Não, não. Máquina, você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você deve ter o tâno de contas, não está? Bem, agora você está tendo a certo tempo. Ou você está tendo a mais fracas! O que é isso? É isso, eu estou a muito tempo. Ah, não é bom. O que é que você vai? O que é que você vai fazer? Você vai fazer isso. Olha, não é bom. Você não vai fazer isso. Você vai me dizer o que está acontecendo. Então você não vai panicar. Não, não. Quem é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Mas você vai fazer isso? Lest que ele não sabe o que é que ele não sabe. Bem, segundo... A gente éägore, você alguma queira a ser um pau, mas queira que talvez não seja um pau, mas o que é quebre o que ele não sabe. Você não sabe um desculpas que ela não sabe. Essa é a minha mulher. Então, claro que eu sou um prínuo. Mas a criança que fosse um desculpavelmente, e isso não sabe se sentir muito mais você não sabe se sentir mal. Você só continua dizendo a sua própria desculpas. Eu não souviu, mas não voustando. Você não está aqui? Você está aqui? Eu vou te dizer, eu vou te dizer aqui. Eu vou te dizer aqui. Agora, o cara vai fazer isso agora. Você não vai me sofrer. meu filho eu não sei o que é isso? o si quando a gente vai sair dele? essa é a gente essa é a gente essa é a gente que tu não fica é isso? e aí o que é isso? é isso? não sei você tá por quê? só um segundo e não que é Ele disse isso. Se inscreva no canal. Eu queria dizer que, eu recebi que a gente presente o que deu-lá dassel. Até mais do que eu estou a desens. Ben, eu disser para o cheque. Mas você não está comi? Sim. Diô, a quem vai, não está. Sem o que eu me dizer? Sem o que eu sou. Sem o que eu sou. E a o que você quer fazer as a casas? Sim. E a como se você está comando? Ela não precisa... Você não faz com tudo. Você sabe que você está fazendo isso? Ele tem que ser muito grande, sabe? Eu estou aqui, mas é muito brasileiro. Eu estou muito bem, mas eu ainda posso trabalhar tudo. Eu tenho que arrumar isso. Eu tenho que ir para você. Ele é muito bonitinho, eu tenho que ir para você. Uta, estou aqui. Quem quer ir para você? Eu não tenho que ir para você. Eu não tenho que ir para você. O que? Ok. É a primeira vez que eu te digo. Teba insiste. Ele não sabe o que é. Ele, o que é? O que é? O que é? Ele, ele disse. Ok. Então, você deixa a te ver aqui. Oh! Côr, o que é? É ok? Ah! Oh, obrigada. Mas, ele vai dar uma coisa. Eu não sei. Ele vai pagar a sua vida. Não, não. Ele vai pagar a sua vida. Oh, sim. Sim. Eu não vou falar com você, mas eu não vou falar com você. Pai, você precisa ver isso com você. Isso é apenas uma replica de mim. Você não vai falar com você. Sim! Você não vai falar com você. Você não vai falar com você. Meu Deus é prazer em mim. Você precisa ver esse cara. Ele é só como eu. Seu filho não é igual. Não sei, não sei. Eu sou uma mulher, mas ele não é prazer. Bebe, eu tenho um filho. Porque... É porque eu tenho um filho que eu. Eu não sei nada, mas eu não sei que eu não sei o que eu estou falando. E talvez... E é muito, muito possível. Quem é que tem, quem é que tem, a gente não tem alguma conexão. Eu só quero você ter que ver essa coisa do seu mente. Ei, Deus. Quem é que você tenha interessado por você? Quem é que você tenha gostado? Hum, mamí. Querida, eu quero dizer que a gente tem problemas com os problemas. E por que ele não se sente? Mas como ele me deu um pouco de condição para que ele tenha os problemas estranhos? Condição? Ele me deu para o seu lugar. Ah, ele é meu! Ele é meu filho, ele tem que me dizer que ele não me diz, ele não me diz que ele não me diz que ele não se sente. É que ele não vai para o seu lugar. Sim! E, como isso, os homens duro de seu filho, eles não têm nenhum problema. E, o que eu quero falar muito? Se você quer quer dizer que jogos fossem apenas no país? O que você quer dizer que você não quer dizer de que seu filho nada? Não, eu não posso sacá-la. Não, eu não estou louca mais. Desculpa, pai. Desculpa. Mas os homens estão me amando. Eu estou convocada! E aí? Claro. Você não vai trazer ninguém para essa casa. Então, eu vou tentar ela para você. Eu vou ter uma casa. Ah, é isso aí. É isso aí. É bom, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado. É meu pai. Oh, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E você o seu pai, você quer ir para você e ir em casa, ela vai se mandar para você e ir para você. Eu não não sou. Você está fazendo o que a gente dos anos atrás de casa. Então é simples. Ok, só pra dar uma salada do salão. Estou com você? Mas eu estou com a presidência aqui. Eu te posso tirar o quê? Mas quando você fará em uma syria, você pode fazer uma junta menos? Você tem uma mena como eu. Ei, você está aqui para se encontrar alguém. Aquele que não existe, não existe alguém. Aquele que não tem a vontade de me dizer que que você zete aquele canto, você está na ver sekarang? Seja aqui. Ok, ouve o quão é? Não tem problema. O que você vai? Vamos lá. Eu vou obter um pequeno. Que era o cantor de uma mulher. Que era essa. Car não faz o trabalho com sua vida. Quem deve chegar a sua mulher? Mami... Mami... Você está pensando... Porque eu ainda estou me perguntando sobre o que está acontecendo. Eu estou pensando que ela está tão grande, mas ela não está evitando isso. Sim! Porque ela está me preocupando... Por que ela está me preocupando? Porque ela está me preocupando... Porque ela está tão evidente, mas ela não está evitando isso. E eu não sei por quê! Tadu, Tadu... Ela está me preocupando... Ela está me preocupando... Ela está morando... Ela está me preocupando... Adjep.. Ela quer read a fiesta, ela é uma hora da fiesta... Ela tem uma pessoa lá... Ela quer dizer... Ela quer dizer... O quebra... Ela é uma... Lá ele não vai se derrubar... Todo mundo vai se derrubar... Ela tem o que a fiesta... Lá ele não vai se derrubar... Não avance... Mami... Lá você está... Você pode viver minha vida como eu me prazer. Eu não sou o adulto. Ele não soube que você não tem algo. Você pode ter a culpa dele quando ela te sopa. Mami, ele não pode me matar. Ele não pode me matar. Ele não pode me matar. Ele não pode te matar. Eu já disse que ele não deixou ele. Sim. Isso é bom. Não, olha... Você é um pai que fala assim... Não é um pai que fala assim! Não, não é meu Deus! Não é um pai que fala assim que ele fala assim! Ele diz assim! Ele diz assim... Ele diz assim... Não é isso... Ele diz assim... E se você me dizer a verdade... De qualquer maneira... Não é um problema! Mas não tem problema. Mas não tem problema. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Você não pode fazer isso. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Essa é a um bilhão. Você não tem nada. Você não tem nada. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela é uma doença e ter uma doença. Você também tem nada. Você tem nada. No meu coração dizia que ne fique mais tres anos depois. Em casa me tá mais formado. Quando eu não fui embora, eu não me mandei. E eu não tô com por Ribacheco em casa. Depois ela me mandou em casa. Eu não me lembro, eu não fui embora. Eu não me lembro como tiramos de gráis. Agora eu perdi. Eu não lembro de alguns filhos. Eu não sou um jovem morto. Se eu direi que as pessoas que estão se casas, elas são me desfazes. Eu gostaria de fazer isso. Isso é muito importante. Eu não sei o que está com você. Toma, quer, por favor. Por que é isso? Não tem problema. Eu soube que vai estar aqui. Eu estou aqui, meu amigo. Eu estou aqui em hospital. Eu estou aqui com a Rameji. Eu estou aqui com a Rameji. Eu estou aqui para o meu corpo. E eu não sei se que vai passar aqui. Não, ela é um problema. O homem está a choca daيفia e tal. Muito bom ter entendido. Mas não na caja. Como que você estava se entregando lá em casa, antes de que você conheça, isso que você tem gay. Mas se faz pensar em casa. Não, 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 Não. A só uma coisa, não. A só uma coisa. Eu vou falar, deixa eu algo mais. Olha, eu sou um homem de mim. Eu sou muito orgulhoso, e sou muito orgulhoso. Ninguém pode apenas ir para a igreja. Você não pode falar sobre isso. Isso não é possível. Mas eu acho que eu tenho uma ideia. O que eu fiz? Eu não sei. 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 Ai que tu não me입니다. Até que você fosse que eu dente! E me dente? Eu não sei. Mas eu andei, eu não sei. Você sabe que eu não sei, ou aqui eu não sei. Você vai pensar, porque não está? Você vai falar o melhor para mim. Eu não soubem que você vai fazer isso. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui no weekend? Você não vai lá você. Você não vai lá. Você não vai lá. Bem, enfim. Ok, você sabe? Eu vou encontrar o tempo esta semana. Ah, é aqui. Você está aqui? Você tem o que é? Comemê. Como é? Vamos lá. Listo. Para você, você não tem nada. 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 Não tem nada. Que não é o seu nome. Vem aqui. Seu nome é muito bem. Seu nome é chalda de mim. E eu te lembre com ele. Beada! Neste-a-te? Você não viu a um dinheiro que isso mais não a um dinheiro. Como a pai. É um pai... O pai... O pai é a falha, ele vai te ver com ele! Você é muito bom. Você não vai dizer assim. É só um homem. A gente vai pegar uma cara com a boca. Ou seja, a gente vai pegar uma cara com a boca. Eu vou pegar uma cara com ela. Eu vou pegar uma cara com a boca. Mas a gente vai pegar uma cara com uma cara. E DJ, você vai pegar uma cara com o que... É isso? Você vai pegar uma cara? E foi isso muito bom. Você se sente muito bom. Só que você precisa dessa parte. Os irmãos, os irmãos e os outros. Os irmãos e os irmãos são... Os irmãos e os irmãos, os irmãos e nós cera que o fome. Os irmãos e os irmãos são seus irmãos. Os irmãos são seus irmãos e os irmãos e eles viram. Ele não disse que o homem estava mentindo para que ele não fale. Ele não disse que ele estava mentindo para ele. Ele disse que ele estava mentindo. Ele estava mentindo. Muito obrigado. Ele estava mentindo. Ele estava comendo. Ele estava mentindo por isso. Não sou de mim. Não sou de mim. É que é a fichado. Como que não sou de mim, é que é o meu filho. Não sou de mim. Sim. Isso é muito bom. Nessem, amor de Deus está aqui. Você já achou que não vai me amarrar. Você não tem nada mais amarrar. Ela tinha sido uma família e era igual para você. Ela tinha sido tomada por fazer um homem homem... Então ele fez um homem, a gente não foi meio homem... O que você é assim eu? É que você já disse, não foi uma fila de um homem homem homem. Eu acabei de falar com você. Mas escreve-se, você sentou um homem 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 homem? É, isso é o trabalho. O que é meu trabalho é o trabalho? Foi assim que era o trabalho. Então, estamos fazendo uma história do trabalho. Quando você faz isso mesmo, o senhor N'Dotá. Ele se tornou em casa. Seu anjou para você. Vamos lá, e não vamos lá. Isso no sentido. Você pode fazer isso. Você pode fazer seu manteo aqui. Você pode fazer esse manteo aqui. Você pode fazer isso? Você não pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você deve ter um problema com você. Você está com certeza. Você está com certeza. Não se preocupe com você. Não se preocupe com você. Você vai me fazer isso. Você vai me fazer isso. Você vai me fazer isso. Bom homem. Vamos lá. Nós não tínhamos escolhido. Não temos que achar o seu pai. E... A synchrotalização... Que... Ele não se escrava. Ele não se escrava. E... Nós estamos muito desculpados. Por favor, nos desculpa. O que é isso? O que é isso? Ele não disse que ele... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você se coloca isso de mim todos os anos? Mami... O que você quer dizer? Mas nunca mais me encomenda por uma vez! Não, não, não. Não, não. Taz? Não, não. E aí? Eu vou te dizer é um senhor, o senhor para me dar. Eu vou te fazer. Ok. Que fico. Fico! Fico! Viva! 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 Não, não, não. Não, 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 não. Quem é? Minha? Você... Você é o pai? Sim, é meu pai. Não, 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 não. Te pá me amarri de? Ah! Que isso é bom. Te pá tudo! Te pá tudo! Eu sou a mãe, tá? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Isso! Amor, o Kiki, que lua detetou shibanyi. O meu pai. Não vou embora. Como você está? Olá. Como você está aqui? Como você está aqui? Bom dia, vamos lá. Queijo é queijo! Queijo é queijo. Queijo é queijo é queijo em coração. Não é queijo é queijo! Você está falando a sido saudável. Você não se engança. Quem quer falar a uma pessoa a mim o nome de lui. Quem quer dizer a o homem como esse homem? O senhor, você está tendo a um dia, não é o que é isso? Ah, mas... Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O amor... O que é isso? O que é isso? Antes de ficar com a voz e depois... Pessoas... Tão me tornando... Tão me ajudá, Muito bem a gente. Tão me perca a coragem de manhã... Depois que você estiver naquele jeito... O quê? Você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer que é esse dia? Não, eu quero dizer... Eu vou repetir... Eu vou deixar dois dois dois. Você está me perguntando para a parte de você. Você está me perguntando para a parte de você. Eu vou deixar o meu filho. Não quero que eu peguei a sua mãe. A minha mãe não colocou não estou. Eu vou deixar o meu filho. Você vai te dar pra ver se queira. Nós não entendemos. Você não entendemos? Não entende? Tem aí, aqui você vai. Deixa eu te dizer aqui. Eu vou te dar uma receita. Vou te dar uma receita. Vou te dar uma receita. Bom dia. Eu não sei o que eu estou a escravar. E eu não sei que ele é o que me deixa de me ver. Não sei o que eu não posso falar. É isso que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que dizer, eu estou muito bem, mas eu não sei o que é. Eu acho que você está indo a muita coisa. Mas, quando eu estou rindo, eu sei que eu estou em uma vida de Deus e eu cuidei. Todo mundo vai me fazer isso. Meu amor, o meu filho é tanto que eu não tenho a banho. Ate, eu vou te dizer. Eu tenho a banho que eu tenho a banho aqui. Eu tenho que ter banho aqui. Eu te prometo. Eu prometo. Eu vou te dizer. Ah, meu filho, meu irmão, eu não consigo ficar em casa. Eu não consigo ficar em casa, mas eu não consigo ficar em casa. Tuco, tuco. Eu sou bem aqui. Aeropla, o Karim, o Kombapu só me diz assim. O Karim Bele, o Kondy, ele vai conseguir um. O Kondy, ele vai virar e eu irá. Ele vai virar e eu irá. Tchau, meu amor. Tumba dobale o papa, afuji o mom, timba dobale baba, afuji o mom, timba kule yae, weni weni loji o ubi, tayo do ubi. Tumba dobale o ubi, tayo do ubi, tayo do ubi. Tumbe kule, tumbe, ati ya munu, atuli waninu hajo, ali waninu reko udo, ali waninu wola tutui. Ah, ulomu mashiru. Ulomu mashiru. O que é isso? Porque eu tinha mais que o pastor, , tão forte que eu vou matar a minha família, eu estava falando, ela era para me fazer isso. E, ela dizia, olhe, não, 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 não. Não, 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 não. Agora eu sei que meu filho, eu sei que meu filho é verdadeira. Eu estou apenas feliz de ir ao outro casado. Eu não, 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 não. Me lembro. É isso aí, os que isso ficam humanamente... O mesmo tipo, é tudo está no chocão. Você quer que eu tenha ela... Você quer que eu tenha ela... Você quer que eu tenha fonte? Ah, that's my brother. 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 Se engança e não se torna a louça. Se engança na casa de Deus. Não há nada de ver se ver com a Lombo. O meu pai disse que não é o filho de Deus. Ele se tornou a uma casa. Ele nunca era muito na vida. Ele era o coração de Deus. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?